E esse governo agora se defronta com aquilo que ele julgava ser a sua grande vitrine. Vitrine com cortina, porque as pessoas não podiam enxergar, mas agora estão enxergando o verdadeiro mar de lama que se tornou o Ministério da Educação, com a corrupção deslavada, corrupção que já vinha sendo denunciada, com a compra de computadores, com a compra de ônibus escolares superfaturados, com a compra de uma série de equipamentos, inclusive sem nenhuma necessidade, essa sim tem que ser investigada.